A câmeras flagraram o furto de um celular em uma clínica. Aí é o seguinte, a guarda encontrou o celular e teve certeza, porque no celular tinha várias fotos da clínica que ele havia sido furtado. A Paola Moraes traz os detalhes. As imagens de câmera de segurança mostram o interior de uma clínica odontológica localizada na Avenida Brasil, em Maringá. É por volta das oito horas da manhã, quando o homem de camisa preta é flagrado no vídeo. Com o local ainda vazio, ele fala com a recepcionista por algum tempo. Chega a beber um copo de água e quando a funcionária deixa o balcão de atendimento para ir aos fundos da clínica, o homem estica o braço e pega um celular que estava na mesa. Com o objeto furtado, ele deixa o local correndo. Veja de novo, em apenas dois segundos, o furto é realizado e o ladrão foge da clínica. Mas o furto desse aparelho celular não ficou impune. Uma equipe da guarda municipal que fazia patrulhamento na Praça Raposo Tavares, percebeu uma atitude suspeita entre dois homens que estavam conversando. Foram fazer uma abordagem e acabaram descobrindo que ali estava um ladrão de celular e um possível comprador de produtos roubados. Indagados os dois, entraram em contradição. A gente averigou no sistema do aparelho onde se encontrava muitas fotos numa clínica odontológica. Diante dos fatos, nós entramos em contato com a clínica que informou que havia sido furtado há pouco tempo esse aparelho ali no local. Os dois homens foram presos e levados para a delegacia de Maringá. A venda do celular já havia acontecido. O homem de 30 anos flagrado pelas câmeras estava com R$ 50,00 no bolso por ter vendido o celular ao outro suspeito de 41 anos. Os dois já contam com passagens pela polícia. Agora devem responder por furto e receptação. A gente está sempre de prontidão ali, 24 horas por dia ali, e prestando serviço à população aí de Maringá. A gente está sempre de prontidão ali, e prestando serviço à população aí de Maringá.